Você sabe qual é a habilidade mais importante na liderança? Não é a comunicação, não. Não é a comunicação, não é a inteligência emocional, não é a produtividade. Eu vivo batendo nessa tecla para vocês, né? Do ICP, Inteligência Emocional, Comunicação e Produtividade. Isso é o que eu procuro entregar para vocês em todos os meus treinamentos. Mas a minha reflexão hoje contigo não é essa, não. Então, tem uma habilidade aí, uma competência que vai proporcionar a você a oportunidade de desenvolver todas as outras. Existe uma base no sucesso de qualquer pessoa. Pense alguém que tem sucesso aí. Pode ser o seu vizinho que está tendo sucesso, pode ser uma pessoa que você está acompanhando aí nas mídias sociais. Você jamais vai ver o sucesso verdadeiro sem essa habilidade que eu vou falar hoje. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando de disciplina. Disciplina é a habilidade dos campeões. De todos os grandes profissionais que eu atendo, que hoje jogam o topo do mundo corporativo. Eu estou falando de fundadores de grandes empresas. Eu estou falando de CEOs. Eu estou falando de gerentes executivos que se destacam muito bem. Todos eles têm disciplina como sendo um dos seus pilares. Todos eles têm, no core das suas competências, disciplina. Então, eu quero falar no vídeo de hoje, cinco ações para você fazer ainda esse ano, em 2024. Para começar a ter essa habilidade indispensável para ter sucesso. Não é só para a liderança, não. Se você olhar para qualquer pessoa que tem sucesso na vida, não é só bons líderes, mas para tudo, você precisa dessa habilidade da disciplina. Então, eu separei as ações aqui que eu tenho não só feito na minha vida, mas compartilhado aí para os meus alunos e tem funcionado muito bem. A primeira ação, por incrível que pareça, é o exercício físico. Acreditava-se, pelo menos na minha geração, eu sou da geração Y. Minha geração, aquela geração que cresceu assistindo as séries, os filmes, onde as pessoas bem-sucedidas trabalhavam, 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 trabalhavam e não tinham mais tempo para nada. Então, exercício físico, uma boa alimentação, era tudo secundário, a família era tudo secundário. A pessoa tinha que é varar a noite trabalhando, para aí sim ela era uma pessoa bem-sucedida. Eu venho dessa geração Y, então nós acabamos confundindo muitas coisas. Essas pessoas, por exemplo, eu, acreditava que o exercício físico era uma perda de tempo. Exercício físico era para quem tinha tempo. Eu não tenho tempo, eu sou um dono de empresa, eu não tenho tempo disso aí não, eu tenho que gerar resultado. Essa é a crença da geração Y. Mas a primeira ação que eu recomendo que você comece a ter para criar disciplina na sua vida é exercício físico. Pratique exercício físico. É exercício físico que vai criar em você uma certa resistência ao desconforto. É o exercício físico, por exemplo, que vai começar a te dar o movimento necessário, o nível de oxigenação necessário no seu sangue, para que você tenha energia para executar as coisas. Então, não dá para pensar em sucesso hoje sem exercício. Comece a considerar seriamente exercício físico, nem que for para você fazer uma caminhada diariamente. O ideal é que você faça cardio e você faça exercício de musculação. A musculatura tem um papel muito importante no nosso cérebro, mas comece a buscar exercício físico. A segunda ação, que é uma ação que muitos de vocês vão ter dificuldade para fazer, é tirar o snuze do despertador. Tem gente que coloca o despertador cinco e meia da manhã, mas dá cinco snuze, aí sai da cama seis. Então, passou ali meia hora brigando com o despertador. Não faça isso. Isso é uma exceção para o seu cérebro. Cada snuze que você dá é uma exceção para aquilo que você disse que ia fazer. Uma exceção, como o próprio nome já disse, é uma vez só. Duas vezes já não é exceção, virou padrão para o seu cérebro. Então, você dá snuze lá mais de uma vez, você dá snuze todo dia, você está, desde o momento que você acorda, dizendo para o seu cérebro, olha, está tudo bem eu não ter disciplina. Isso nos leva para a terceira ação, para você começar a fazer a partir desse ano inegociavelmente. Que é você fazer o que você disse que faria. Você buscar o compromisso, isso é a atitude de líder. Buscar um compromisso inegociável de ser impecável com a sua palavra. Faça o que você disse que ia fazer. Agora, se você fica dando snuze lá, você está dizendo para o seu cérebro, ah, está tudo bem se eu abrir uma exceção. Eu combinei de acordar cinco e meia comigo mesmo, mas está tudo bem se eu acordar seis. Então, você está criando no seu cérebro um padrão de, está tudo certo se eu não fizer o que eu combinei. Essa é a terceira ação. Faça o que você disse que faria. Comece a cumprir de maneira impecável isso. Vai ter algumas coisas que você vai falar. Por exemplo, você combinou alguma coisa com a sua equipe, etc, etc. E você vai ter que renegociar. Então, você percebeu que está chegando perto do prazo, você não vai conseguir fazer, está tudo certo. Renegocie aquele prazo. Mas, de novo, essa é a exceção. Se você toda hora deixa de cumprir o que você combinou, você já está acabando com a sua disciplina, esse é o comportamento ideal para você passar a vida inteira arrastando, a vida inteira tentando, tentando e nunca alcançando o verdadeiro sentimento de realização que vem com a disciplina. Bom, o quarto passo está conectado com isso, mas eu quero que você dê muita atenção para ele, que é buscar o desconforto. Comece a buscar o desconforto. A facilidade, o conforto na sua vida, literalmente, é venenoso. Por algum motivo, nós, seres humanos, temos que andar em uma linha intermediária entre o conforto e o desconforto. Muitas pesquisas científicas, se você pegar pesquisas das neurociências, você vai perceber que excesso de conforto é ruim, excesso de prazer é ruim e excesso de sofrimento é ruim. Mas, o que todas as pesquisas concordam é um pouco de sofrimento parece ser útil para ter alta performance. Por que isso? Porque você está lidando com uma coisa chamada dopamina. Nós, seres humanos, temos o neurotransmissor da recompensa, que é a dopamina. Então, a dopamina é o que dá aquele sentimento de fiz aquilo que tinha que ser feito. Qual é o pico da dopamina? O pico da dopamina está na perpetuação da espécie, entenda-se isso por sexo. Sempre que você faz isso, você está perpetuando a espécie. A recompensa máxima que o seu cérebro vai liberar é a dose máxima de dopamina. Da mesma maneira, comer, esse tipo de coisa. Então, tudo isso vai proporcionando a você dopamina. Se você está com excesso de dopamina, as atividades, as ações que a vida te oferece, oferecem bem menos dopamina do que essas coisas. Imagina, você passa grande parte do seu tempo jogando jogos ali. Então, no jogo você ganha as coisas, você tem recompensa. Só que você tem uma coisinha chamada vida real. E a vida real oferece bem menos dopamina. Você tem lá coisas como a pornografia. Então, você está vendo aqui. Aquilo está te dando doses altíssimas de dopamina. Só que você tem a vida real. O seu cérebro, sempre que ele olhar para essas duas ações, vida real ou essas coisas? Ele vai buscar essas coisas. Ele vai evitar as coisas da vida real. Por isso que é importante você colocar um pouco de sofrimento aqui. O que é o sofrimento aí? É o desconforto. É por isso que é bom você se meter em situações. Essa é a minha recomendação. Você tem que se meter em situações desconfortáveis. Por exemplo, você disse que vai começar a fazer exercícios físicos diariamente. Fazer exercícios físicos agora todos os dias. Você tem que se meter em uma situação desconfortável. Pega o seu Instagram, sei lá. Fala, a partir de agora eu vou correr todo dia. Se eu não correr todo dia e postar aqui, eu quero que vocês venham e me cobram. Por exemplo, né? Ou você pode combinar com um personal. Vamos correr todo dia a partir de agora. Ou você faz uma aposta com o seu amigo. A partir de amanhã, se eu não correr, eu vou deixar 10 cheques para você aqui de R$100. Se eu não correr 10 dias seguidos, cada dia que eu não vou correr, você vai lá e desconta R$100. Dá isso de doação. Enfim, estou dando algumas sugestões. Mas para você criar situações que você não pode fugir do desconforto. Onde fugir do desconforto vai te causar mais dor do que realizar aquilo. Então comece a buscar o desconforto conscientemente que ele vai te dando disciplina. São coisas que eu aprendi a fazer. Uma coisa que eu tenho muito claro para mim, eu combinar comigo é uma coisa. Eu combinar com os outros é outra coisa. Então sempre que a coisa é importante, eu combino com os outros. Eu coloco alguém no meio para eu ter alguém para me reportar. E aí eu penso, pô, não dá mais para voltar atrás. Vou ter que fazer. E a quinta sugestão aqui que eu te dou para desenvolver disciplina é você começar a focar na recompensa das suas ações. Às vezes nós temos tarefas que não são confortáveis. Aliás, se você pegar o seu trabalho, grande parte das coisas que você faz não são coisas gostosas. Você não gosta de fazer aqui, mas tem que ser feito. É o seu trabalho. Então para você tornar mais fácil para você realizar aquilo com disciplina, você pode começar a mirar nas recompensas que aquilo te dá. Parece balela, hein? Parece baboseira, mas te garanto que não é. O que eu estou falando? Imagina assim, você combinou uma reunião de feedback com a pessoa do seu time hoje. Então ontem, você estava em um momento de empolgação e você então combinou olha, amanhã eu quero falar contigo eu quero te dar um feedback ali sobre a situação XYZ. Só que hoje você está atolado de trabalho e está chegando a hora do feedback que você combinou com a pessoa. É claro que a sua tendência, ainda mais se essa conversa for desconfortável, a sua tendência vai ser fugir dessa conversa, vai ser fazer outra coisa. Então para você ter essa conversa, você começa a focar nos ganhos dela. Então você começa a imaginar poxa, como que o meu liderado vai se sentir quando eu tiver essa conversa com ele? O quanto que o desempenho dele vai aumentar? O quanto eu vou começar a ter mais resultado com isso? O quanto vai facilitar a minha vida, o meu relacionamento com esse liderado se eu de fato cumprir aquilo que eu havia combinado? Então, esse tipo de atitude de focar nos ganhos de uma ação desconfortável vou te ajudando a criar essa mágica na nossa vida chamada disciplina. Eu quero recomendar uma série para você se você ainda não assistiu. É uma série que vai te falar muito sobre disciplina. Que é a série do Michael Jordan, O Arremesso Final. Uma série na Netflix, O Arremesso Final. Eu te convido a assistir essa série, que é um mini documentário da vida do Michael Jordan e você vai ver o que é disciplina. Michael Jordan se tornou imortal não pelo talento dele, mas pela disciplina dele. E são esse tipo de filmes, de documentários, de vídeos e de livros que vão levando você para esse desempenho fundamental que você tanto busca, que você só consegue através da disciplina. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, se eu falei alguma coisa útil para você, e se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu like. É o seu like que vai aqui contribuir para o meu canal chegar a mais pessoas e eu vou entendendo pelo seu like que eu estou aqui fazendo um bom trabalho para te conduzir a ser um bom líder, a ser um bom profissional. A segunda coisa é que aqui embaixo tem um link. Se você quer ser um líder de alta performance, eu tenho cursos, eu tenho programas de mentoria, eu tenho treinamentos para empresas para você conhecer. Então toque aqui embaixo nesse link e você certamente vai encontrar ali um jeito de estudar comigo e pegar todo o meu conteúdo, 14 anos nessa área de liderança, mais de 4 mil horas de atendimento individual e mais de mil alunos aqui no Brasil e no mundo. Então aproveite agora, toque nesse link aí para você começar a se tornar um líder de ainda mais performance. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.